Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio da nossa série. De GTA V Void Polícia, beleza, manos? Se vocês gostam dessa série, já vai deixando aquele seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho, mano, para sempre que sai vídeo novo, vocês receberem as notificações. Tranquilidade, rapaziada? É o seguinte, manos. Hoje a gente vai estar realizando um patrulhamento aqui no GTA com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, mano? Vocês já podem ver que eu já estou com a Blazer aqui da Força Tática do Estado de São Paulo, tranquilo? E é o seguinte. Nesse patrulhamento, rapaziada, nesse vídeo de hoje, Eu não pretendo ficar atendendo todos os chamados que chegaram até mim, ok? Porque o foco desse vídeo, mano, são as abordagens, rapaziada. Hoje a gente vai tentar fazer o máximo de abordagem possível, entendeu? Tanto indivíduos em veículo ou indivíduos que estejam a pé, tranquilo. O negócio é a gente abordar os indivíduos suspeitos, mano. E se tiver devendo, meu parceiro, vai descer para a prisão daquele jeito, demorou? Então já vamos estar dando início aqui, rapaziada, ó. Eu já estou numa região aqui meio que perigosa, tranquilo. Esses becos aqui sempre costumam ter gente, rapaziada. E é o seguinte. Como eu estou patrulhando sozinho, galera, Fica meio sem lógica, né, mano? De... Eu abordar indivíduos em grupos, né? Tipo assim, vamos supor que tem 3, 4 indivíduos juntos. Aí fica meio sem lógica de eu estar realizando a abordagem, mano. Porque eles podem reagir e a coisa pode ficar feia para o meu lado, certo? Ali, ó. O meliante passou num carro aqui, tranquilo. Tem um meliante correndo ali. Eu não sei se ele está correndo para atravessar a pista. É, ele só queria atravessar mesmo, rapaziada. Aqui, mano. Tem um cara aqui, ó. Cabelo cortadinho, quadradinho, daquele jeito. Eu acho que seria uma boa a gente abordar ele, hein, galera? É até a ordem que ele está encostando. Vamos ver se ele vai acatar a nossa ordem aí. Se ele não acatar, mano, se ele empreender fuga, E a gente vai na captura dele. Cuidado com as pessoas aí, ó. Não, ele parou no meio da rua. Não é possível, né, meu parceiro? Solicitei que ele fosse um pouco mais para frente, galera. Para eu fazer uma abordagem melhor. Sem obstruir o trânsito, certo? Vamos ficar na cola dele aqui, ó. Ok. Parou, rapaziada. Ele parou, mano. Então vamos descer do veículo aqui, ó. Na calma, tranquilo. Já estamos aqui com o nosso fuzil na mão, certo? Vamos checar a placa dele aqui, galera. É um peiote da placa 29IZV539, copom. O veículo está no nome de Danilo. Não vou conseguir pronunciar esse sobrenome dele, galera. Um sobrenome meio que parece ser russo. Sei lá o que que é isso. Mas de boa. Está mostrando aqui, mano, que os documentos do veículo estão pendentes, mano. Olha aquele grupo de gente ali, rapaziada. Tem alguma coisa rolando ali, mano. Eu que não vou lá abordar. Bom dia, meu senhor. Tudo na paz? Tudo tranquilo com o senhor? Você que é o Danilo? Por gentileza. Documento do veículo e a carteira de habilitação do senhor, por gentileza. Aí, galera. É ele mesmo, mano. Danilo. Eu sou viki. Alguma coisa assim. A licença dele é válida. Não tem nenhum mandado de busca e apreensão registrado no nome dele, não. Certo? Olha o PM patrulhando de moto, galera. Ô, senhor Danilo. Eu vou solicitar aqui que você desça do seu veículo, por gentileza, meu parceiro. Tem como? Você pode descer do seu veículo aí? Vamos pedir aqui, galera. Que ele saia do veículo dele. Ok? Desce aí, Danilo. Eu vou estar realizando aqui, galera, uma revista nele, mano. Pra ver se esse cara tá com alguma coisa de irregular aqui, ó. Vamos estar revistando ele pra ver se a gente encontra alguma coisa. Opa! Por que você tá correndo, Danilo? Por que ele tá correndo, mano? Galera, ele resistiu... Caraca, velho. Você não vai fugir, não, meu parceiro. Calma aí, calma aí. Galera, na hora que a gente começou a revistar ele, ele simplesmente empreendeu fuga, mano. Simplesmente começou a correr, galera. Só não vai escapar, né, meu parceiro. Só não vai escapar. Deve estar com alguma coisa de errado, porque não deixou a gente terminar de revistá-lo e saiu correndo, rapaziada. Vamos pegar ele, mano. Vamos pegar ele. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Mano, eu tô dando besteira aqui, velho. Tô fazendo besteira. Ai, caramba. Tô fazendo besteira, não. Pode ser que eu tô sem a arma de choque mesmo. É, parceiro. Sinto muito, mas você foi obrigado a tomar um tiro de fuzil na perna. Para, meu parceiro. Para, 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 para. Tem outro, galera. Não tenta, não tenta. Para, 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 para. Galera, ele não vai parar, mano. Ele não vai parar. O cara já tomou dois tiros, rapaziada. O cara já tomou dois tiros na perna. Eu tô com medo de dar mais um disparo nele, mano. E efetuar mais um disparo e ele acabar morrendo, certo? Tô com esse medo aí. Então, não vou atirar de novo, mano. Vou tentar pegar ele aqui, ó. Só que, mano, ele tá correndo no mesmo pique, rapaziada. Ele tá na mesma velocidade aqui e a gente não tá aproximando dele, não, rapaziada. Ô, parceiro, você não vai escapar, não. Ah, tamo colando, sim. Tamo colando, sim. Vou derrubar ele, galera. Vou derrubar ele, mano. Vou derrubar ele. Cai, parceiro. Cai. Desiste, 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 desiste. Caramba, mano. O cara não cai, rapaziada. O cara não cai, mano. O cara não cai. Eu não quero bater nele, mano. Bater pra nocautear ele, vocês entendem? Desiste, parceiro, desiste. Parou, parou, parou. Parou, Danilo. Parou, 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 parou. Galera, eu tive que dar mais um. Parou, 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 parou. Mano, o cara não para, galera. Olha isso, velho. O cara não para, mano. Na moral, galera, eu vou ter que nocautear. Não queria, mano, mas eu vou ter que nocautear. Para, rapaz. Tô mandando parar. Você tá surdo? Vamos solicitar aqui, galera, uma ambulância, mano, pra estar vindo e socorrendo ele. O mais rápido possível. Isso se der tempo, né, mano? Porque uma coronhada de fuzil na nuca deve doer bastante, certo? Já solicitei aí, ó. O cara deu trabalho pra gente, galera. A gente pediu que ele parasse, entendeu? O cara não obedeceu a ordem. O cara tentou fugir. Infelizmente, eu fui obrigado a estar fazendo isso aí com ele, mano. Ali a ambulância que vai socorrer. Ele já chegou, ó. Se ele acordar, eu vou revistar ele, certo? Mas mesmo assim, ele já vai ser preso, mano. Desacato, entendeu? Desobediência. Se ele acordar, galera. Que eu tô na dúvida aqui se ele vai acordar ou não, mano. Logo a nossa primeira abordagem já acaba assim, mano. Já começa assim, né, na verdade. Vamos ver. E aí, parceiro? Você acha que ele tem chance? Esse parceiro aí, ele tá dormindo ou, na verdade, ele já foi pro além, já? O outro paramétrico até já saiu daqui, rapaziada. Será, mano? Galera, eu tô achando que esse cara foi de ralo, rapaziada. Paramétrico tentou ali um último recurso. Galera, o cara simplesmente faleceu, entendeu? Mas também o cara tomou três tiros de fuzil e uma coronhada, mano. O cara não parava de jeito nenhum. Foi ele que escolheu esse caminho. Então, infelizmente, mano, não tive o que fazer, certo? Eu vou tá solicitando aqui, rapaziada, os médicos legistas pra tá vindo aqui e removendo o corpo dele. E vou tá dando continuidade, mano, com o nosso patrulhamento. Porque esse parceiro aqui, ó, infelizmente, não teve um filme muito legal, não. Demorou? Aí, galera, depois de andar muito, mano, eu consegui chegar aqui na nossa viatura. Eu achei que ela tinha sido até roubada, mano. Porque a gente demorou, mano. Olha ali, ó. E olha ali, galera, tem mais um parceiro ali do outro lado, mano. Vamos tá... Retornando aqui. Tá indo ali realizar a abordagem desse cara, mano. Eu vou parar minha viatura aqui, ó. Já dei um sinal aí que é com ele mesmo. É com ele que eu tô vindo conversar. E aí, parceiro? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Boa tarde aí pro senhor. Calma aí, parceiro. Calma aí, calma aí. Não tô fazendo nada de errado, ok? Eu quero que o senhor se vire aí. Peço que o senhor se vire aí que eu quero tá revistando o senhor. Tem como? Vamos tá revistando ele aqui, galera. Ó, Aaron Coach. É o nome dele, mano. E não tem nada com ele aqui, certo? Eu não encontrei nada aqui com o indivíduo. Na calça dele, na camisa dele. Então vamos tá solicitando aqui a identidade do indivíduo. Vamos tá checando aí juntamente com o cupom. Pra ver se tem algo de errado com esse cara, né, mano. A licença dele aqui é válida. Nenhum mandado de busca e apreensão registrado o nome dele. Então aparentemente ele tá limpo, rapaziada. Aparentemente ele tá limpo. Vamos liberar ele aqui, ó. Tenha um bom dia, meu senhor. A gente só fez o cara apagar o cigarro dele mesmo, mano. Ele tá limpo ali, certo? Não tinha nada. A gente revistou o humilhante. Tava tudo ok com ele. Aí tá vendo, rapaziada? Quando a pessoa, mano, não reage, não tenta fugir, é outra coisa, galera. Quando a pessoa obedece de boa, mano, não tem nenhum problema, mano. Se você não deve, você não teme. Com certeza aquele cara lá tava devendo, certo? Aquele malucão que correu. Acho que era Danilo, né? E infelizmente, mano, ele teve um fim não muito bom. Tem dois meliantes ali. Infelizmente eu não vou tá conseguindo realizar a abordagem deles. Olha aqui, ó. Um parceiro conversando no celular na esquina, galera. Na esquina. O cara tá conversando no celular na esquina, mano. Isso aí é um pouco suspeito, demais a conta, mano. Porque ele pode estar, tipo assim, vigiando a área, entendeu? Ou até mesmo ser um vendedor de drogas, rapaziada. Vamos tá descendo aqui, ó. Ele tá falando alto no telefone, como vocês podem ver, mano. Vamos tá vindo aqui conversar com ele, mano. Olá, hermano. Tudo tranquilo? Hermano? Hermano? Achei que eu ia ter que fazer de outro jeito, certo? Meu parceiro, bom dia aí, entendeu? Primeiramente, bom dia, boa tarde por você. Documento do senhor, por gentileza. Vamos pedir que o documento dele... Jack Kramer, galera. Vamos ver se ele tem alguma passagem pela polícia, mano. Se ele deve alguma coisa. Aparentemente não, certo? Escutei uns passos aqui, vamos ficar atentos. Meu senhor, se vira aí, por gentileza, que eu vou precisar estar revistando o senhor. E, por gentileza, não tente fazer nada de errado, ok? Não tente correr, não tente resistir. Opa, galera. Eita, mano. Caraca, mano. Encontramos um monte de coisa aqui com ele, rapaziada. Parou, parceiro. Parou. Caraca, mano. Mais um que fugiu. Tá todo errado, rapaziada. Tá todo errado. Eu nem faço ideia que coisas são essas que a gente encontrou com esse cara, entendeu? Eu sei que são coisas ilegais, porque senão ele não estaria correndo. Mas, mano, escapar ele não vai. E dessa vez eu vou tentar pegar esse vivo, mano. Vou tentar não matar ele, certo? Vou fazer de tudo pra gente estar pegando ele com vida. E olha aqui, mano. O cara é ligeiro, rapaziada. O cara é ligeiro. Parou, parceiro. Parou. Nossa, mano. Eu errei esse tiro. Parou, meu brother. Parou, parou, parou. Galera, eu estou tentando assustar ele com esses tiros. Só que, infelizmente, não está dando, mano. Infelizmente, não está dando. Esse daqui vai ser pra acertar mesmo. Acertei, galera. Acertei na coxa dele. Parceiro, desiste. 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 Você está baleado, meu brother. Você está baleado. Você está baleado. Não é possível, galera. Não é possível que eu vou acabar matando mais um indivíduo, mano. Olha aí, ó. Desiste, desiste. Ai, mano. Como assim? Parou. Na sola do pé, mano. Parou, 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 parou. Parou. Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão, rapaz. Deita. Ah, não, mano. Esse cara aí, galera. Aí o cara está pedindo, né, mano? Aí o cara está pedindo pra partir dessa pra melhor. Não tem condição, velho. A gente parou o cara. O cara levantou a mão. Deu meia volta e saiu correndo, mano. Na moral, você não vai escapar não, meu parceiro. Se eu der mais um tiro, eu creio que ele não vai resistir, galera. Então eu vou tentar pegar ele aqui agora, mano. Na velocidade mesmo, entendeu? Eu vou tentar dar um tronco nele aí e fazer com que ele pare, mano. Nenhum soco eu estou querendo dar nele, mano. Muito menos uma coronhada. Pra evitar que ele venha a estar falecendo também, velho. Apesar que a gente não pode ter dó de vagabundo, mano. Pedir pra educação. Tratei o cara na maior educação e o cara fez isso. Para, parceiro. Para, parceiro. Para, parceiro. Olha isso, mano. O cara está se recusando a parar, galera. Estou dando um tronco nele aqui. Só que mesmo você está se recusando a parar, mano. Para, parceiro. Pelo amor de Deus. Olha isso, mano. O cara não para, galera. Sai, meu brother. Sai, 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 sai. Mano, o cara não para, galera. Mano. Desiste, parceiro. Desiste, desiste, desiste. O cara está vindo na porta de outra delegacia, rapaziada. Mano, eu não tenho paciência com o bandido. Eu não tenho paciência com o bandido, mano. Eu não tenho paciência com o bandido. Eu pedi pra esse merda aqui, ó. Parar, entendeu? Eu pedi pra ele parar. E ele não parou. Ele desobedeceu. Uma ordem direta. Uma não. Várias ordens diretas, mano. Várias ordens diretas. Que esse cara desobedeceu, certo? Por isso está tomando chutão na cara, entendeu? Pra aprender a ficar garoto. Agora a gente pega e solicita a ambulância aqui, ó. Pra estar vindo socorrer ele, certo? Porque vai que o cara tenha alguma chance aí, mano. Eu espero que não tenha nenhuma chance. Espero que já tenha morrido já. Vamos estar colocando aqui umas barreiras, ó. Para que ele não venha a ser atropelado, certo? Olha aonde, mano. Olha aonde está a minha viatura. E olha aonde a gente está abordando esse cara. Olha o tanto. Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus, rapaziada. Olha, ele vai parar num saco desse daqui, rapaziada. Com certeza que ele vai parar num saco desse daqui, ó. Na hora que os médicos legistas chegarem. Porque essa ambulância está vindo aqui só pra, tá ligado? Fazer o papel deles. Eu creio que esse cara não vai resistir. Ele apanhou mais que o outro. Com prisas. Com prisas. Então atende o compadre aí, ó. Com prisas. Vamos ver, rapaziada. Vamos aguardar pra ver se ele tem alguma chance. Mas se ele vai sobreviver ou não, certo? Vamos estar dando uma olhada aqui, ó. E aí, parceiro? Ele foi baleado três vezes na coxa. Eu acho que foi só três vezes. É... Escorregou, bateu a cabeça aí. Entendeu? E desmaiou. Não sei o que aconteceu mais. Apesar que eu sei sim. Ele só desmaiou e ficou no chão aí. E não aconteceu mais nada com ele. É, galera. Partiu desse pra melhor, mano. Não tem jeito. O brother aqui foi de ralo, mano. Certo? Já era. Como eu imaginei, mano. Galera, desobedeceu a ordem, mano. É isso que acontece, certo? Infelizmente pra eles. Hoje eu não tô com o taser. Que é a arma de choque. E tá acontecendo isso aí. Vamos acionar aqui mais uma vez. Os médicos legistas. Pra tá vindo aqui e remover o corpo da área, mano. E aí a gente vai tá dando continuidade com o nosso patrulhamento. Que já tá daquele jeito. Demorou? Rapaziada. É o seguinte, mano. Eu abandonei aquele fuzil meu, certo? Abandonei sim. Ele tá aqui dentro da viatura. Mas eu não vou tá usando ele, mano. É... Nesse patrulhamento aqui. Porque os indivíduos estão correndo. E tá ficando difícil, rapaziada. A gente tá tendo problema. Infelizmente a gente já mandou... É... Dois indivíduos pra vala, certo? E, mano. A gente vai ter que responder por isso, certo? Porque... Você sabe como que é as leis desse país, né, mano? Então a gente vai ter que responder por isso. Então eu vou tá evitando, mano. Vou tentar evitar ao máximo... É... Causar algum dano aos indivíduos, certo? Mas, mano. Eu tô com a minha pistolinha aqui, ó. Não consegui o taser. Fui na delegacia e não consegui o taser. E, mano. Tô com a pistolinha aqui. Vamos tentar fazer de tudo. Para que o indivíduo não venha a morrer, né, mano? Pelo menos mais um. Porque tá foda, rapaziada. Tá foda. A gente dá a ordem de parada pro meliante. O meliante desobedece. Pararam aqui olhando pra mim, mano. E eu, hein? Acho que foi porque eu passei em cima do saco de lixo ali. E fiz barulho. Esse cara aqui tá andando rápido, galera. E atravessou a rua ainda, mano. Tá correndo por quê, parceiro? Tá devendo? Tá devendo, parceiro? Tá devendo? Para aí. Para aí. Para aí. Para aí, parceiro. Tá devendo, meu brother. Tá devendo? Para, 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 para. Galera, esse cara tá devendo, mano. Esse cara deve ter alguma coisa de errado aqui, mano. Caraca, olha o que que esse cara fez, mano. Parou, 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 parou. A pistolinha não mata de... Ah, não. Pelo amor de Deus. Você não vai morrer com um tiro de... Você não morreu com um tiro de pistola, não, mano. Na perna, galera. Mano, vamos solicitar aqui uma ambulância. Urgente. Copom, na escuta. Solicita uma ambulância. Urgente, Copom. Urgente. O cara simplesmente tomou um tiro de pistola. Eu peguei a pistola porque o fuzil tava matando. E vai lá e acontece isso, rapaziada. É brincadeira, mano. É brincadeira. Ô, meu parceiro. Olha isso, mano. De boca aberta ainda. Eu espero que ele só tenha desmaiado, galera. Eu espero que ele não tenha morrido, velho. Porque, sinceramente, vai ser, na moral, mano. Trágico, trágico, trágico esse patrulhamento de hoje. Entendeu? Três fugas. O indivíduo nem tinha sido abordado, galera. Se ele continua andando normalmente... Vai ver, eu nem tinha ido atrás dele. Só que ele correu, galera. Ele começou a acelerar o passo e começou a correr, entendeu? Então eu percebi que tinha algo de errado. Vamos ver aqui, mano. Se ele vai... Outra ambulância. Oxi. Vamos fazer o que podemos fazer. Eu lembro de ter chamado só uma, né? Pelo menos é o que eu me lembro. Olha aí, rapaziada. O cara tá sendo socorrido. O quê? Dois param... O quê? Meu Deus do céu, mano. Que isso? Agora... Esse cara, ele vai sobreviver? É, galera. Não vai, mano. Esse paramétrico aqui já deu ele como morto. E o outro ali também, mano. Galera, infelizmente, mano. Três abordagens. E três mortes, mano. Os paramétricos já foram solicitados. Ô, parceiro. E você aí, ó. Parou aí, parou aí. Parou, parceiro. Parou, 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 parou. 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 Tava ali perto da viatura. Por quê? Atravessou pro outro lado assustado. Vira de costa aí. Vamos revistar esse mediante aqui, galera. James Andrews. Aparentemente nada de irregular. Ok. Vamos estar solicitando aqui a identidade dele. James Andrews, galera. Nascido em 1999. Certo? Vinte aninhos aí. Vinte aninhos ainda não, né, mano? Porque faz em junho. Faz aniversário em junho. Ok, meu parceiro. Você tá liberado. Não tem nada de errado com você, não. Aí, rapaziada. Vamos liberar esse mediante aqui. O cara simplesmente deve ter se assustado ali. E por isso ele meio que correu, tá ligado, mano? Os médicos legistas já foram acionados, galera. Eles estão atrás daquela ambulância ali. Esperando eu não sei o quê. Olha aí, mano. O cara tá aqui no chão aqui, rapaziada. Infelizmente, mano. Infelizmente. E você, meu brother? Parou. Não me mata, por favor. Não vou te matar. Pode ficar tranquilo. Para. Para. Não corre. Não corre. Não corre. Não precisa deitar, meu parceiro. Não precisa deitar. Levanta daí, meu brother. Levanta daí. Ei, rapaziada. Já que ele tá pedindo, né, mano? Tá insistindo demais. Deve ter feito alguma coisa de errado. Porque ele tava andando de cabeça baixa, certo? Ou deve estar com alguma coisa errada. Vamos revistar ele aqui, galera. Calma aí. Vamos revistar ele aqui, ó. Para ver se a gente encontra alguma coisa. Fica quieto, hein, parceiro. Fica quieto. Dylan Dale. Não encontramos nada de regular aqui com ele, certo? Vamos verificar aqui, ó. A identidade dele juntamente ao Copom. Dylan Dale, Copom. Nascido em 1986. Faz informações desse mediante aí. Tudo ok com ele, rapaziada? Vamos tirar as gemas dele aqui. Meu parceiro. Você só deita quando alguém pedir, beleza? Tá liberado aí. Vai embora. Ok. Veio que anda assim mesmo, galera. Mano, aconteceu alguma coisa ali que eu não vou me envolver no meio dessa treta aí. Com aquelas ambulâncias e os médicos legistas, certo? Eu vou estar dando continuidade aqui, ó. Com o meu patrulhamento, mano. O que é aquilo ali, galera? O que está acontecendo ali? Será que só estão conversando mesmo? É, aparentemente só estão conversando mesmo, galera. Mano. Tem alguma coisa de errado com aquele carro ali, galera. Vamos abordar esse carro aqui, manos, ó. Vamos estar abordando esse carro aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Já dei a ordem para ele estar encostando. Vamos ver se ele vai catar a ordem ou vai se evadir em fuga. Aí. Manos. Na moral, deve ter virado esporte fugir da polícia, mano. Deve ter virado algum esporte, entendeu? E eu não estou sabendo fugir da polícia, ó. Já vou acertar aqui. Nossa, mano. Já rodou com tudo. Rodou com tudo. Nossa, atropelou uma pessoa, mano. Atropelou uma pessoa aqui, galera. Tem dois meliantes dentro daquele veículo, velho. Tem dois meliantes dentro daquele veículo lá. Eu vou estar indo atrás deles aqui agora o mais rápido possível. Vou solicitar aqui, galera, ó. Apoio aéreo, mano. Cadê, 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 cadê? Mano, vou acertar mais uma vez aqui o pneu. Bateu de novo. Ih, ficou preso. Nossa, mano. O carro deles arrastou um caminhão, velho. É uma mulher e um homem, galera. É uma mulher e um homem. Furei mais um pneu, mano. Furei mais um pneu. Não vou deixar escapar, não, parceiro. Não vou deixar escapar, não. Encosta aí, encosta aí. A blazona tá na cola. Tá sem controle, galera. Ai, caramba. Quase que me fizeram bater com tudo ali. Vamos na cola, galera. Vamos na cola, mano. Já amassaram a minha blazer. Aí você já não montou meu perdão. Olha aí, ó. Desiste, 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 desiste. Parou. Vou ter que sair pelo outro lado, galera. Cadê a arma, cadê a arma, cadê a arma? Parou, 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 parou. Parou. Deita no chão, deita no chão. Deita no chão. Deita no chão. Você é surda. Vai, deita no chão. Você fica quieta aí, meu parceiro. Você fica quieta aí. Vamos algemar essa mulher aqui rápido, rapaziada. E a gente ainda tem que pegar aquele cara ali. Beleza. Um já foi. Um já foi. Calma aí, calma aí. Vamos, meu parceiro. Sai daí agora você. Sai daí agora você. Opa, opa. Não tenta nada. Deita no chão agora. É assim que se faz, rapaziada. É assim que se faz, mano. Não tiveram chance aqui, ó. Isso aí. Deita com o peito dentro do carro mesmo, ô animal de teta. Caraca, mano. Os dois deram trabalho aqui, galera. Os dois deram trabalho aqui pra gente. Ok, então. Eu vou tá solicitando aqui uma viatura, entendeu? Pra tá vindo e buscar eles. Porque eu não vou levar. Tranquilo, rapaziada. Não vou levar. Solicitei aqui. Solicito um transporte para os dois. Beleza? O transporte já tá chegando aí. Agora a gente tem que solicitar um guincho pra tá vindo e levando o veículo deles, rapaziada. Ó. Vamos solicitar um guincho aqui. Tranquilo, mano. Guincho acionado pra tá vindo e buscando o veículo deles. Olha ali, ó. O táxi de vocês já chegou lá. Já chegou. Vai embora. E é o seguinte, rapaziada. Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui, manos. Eu espero que vocês tenham gostado. O patrulhamento de hoje foi muito agitado. Parece que as pessoas gostam de fugir da polícia. Não tem condição, certo? Parece que elas gostam de fugir da polícia. E, mano, deu muito trabalho esse patrulhamento de hoje. Tranquilo? Então, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de tá deixando aquele likezão, mano. Que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E, se possível, compartilha esse vídeo aí com um amigo pra tá dando aquela fortalecida aqui no canal. Demorou, manos? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Foi! Tchau, tchau, tchau.